Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O desemprego no país caiu para 11,8% no trimestre encerrado em agosto e o crescimento do emprego informal atingiu maior nível desde 2016. Os números foram divulgados hoje de manhã pelo IBGE. Mais de 41% da população ocupada trabalha sem carteira assinada. Dos 684 mil novos empregados, 87,1% entraram no mercado de trabalho pela via informal. O governo realizou hoje o primeiro leilão de concessão rodoviária do governo Bolsonaro. O grupo Eco Rodovias saiu vitorioso e levou o trecho de 437 quilômetros da BR-364-365 que liga Minas ao estado de Goiás. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, comemorou o resultado e confirmou novas concessões pela frente. Mais um sucesso. A gente percebe que o programa está em pleno curso. A gente está conseguindo cumprir os cronogramas e fazer tudo conforme estava planejado. O ano que vem vai ser um ano muito bom de leilões. São sete rodovias previstas para o ano que vem. E estamos trabalhando já na estruturação dos outros projetos, dos 4.100 quilômetros do Paraná. Estamos trabalhando na estruturação de mais 7.200 quilômetros com o BNDES, rodovias que estão aí espalhadas pelo Brasil inteiro. Vamos ter os 22 aeroportos, vamos ter dezenas de arrendamentos portuários, vamos ter fio, ferrogrão. Então vai ser um ano animado, no mínimo, para a gente dizer. Hoje é o Dia Mundial do Turismo. Dono de belas e variadas paisagens, o Brasil trabalha para que o setor seja um dos principais vetores da economia. O turismo, na minha opinião, é a principal vertente da economia na geração de emprego e renda. Tudo o que se faz pelo turismo, a geração de emprego e renda é muito rápida. Quando você aumenta o número de turistas em algum local, o hotel contrata, o restaurante contrata, as locadoras alugam mais carros. Então a resposta é imediata. Então o turismo é uma das principais vertentes da nossa economia e precisa estar no centro da agenda econômica do Brasil. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho